Tá aqui, ó! Marinette! Você quer ajuda? Marinette? O que foi? Me deixe em paz! Eu preciso ficar sozinha! E para de fingir que é legal comigo! Adrian, você deve ter pregado a maior peça na Marinette pra ela ficar desse jeito. O que você fez com ela? Não tem graça, Kim. Não tá vendo que a Marinette não tá bem? Ah, qual é? Ela sempre age assim quando alguém zoa a ela. Espera aí, do que é que você tá falando? Tá, vocês não devem saber. Eu vou explicar. Vocês vão morrer de rir. No ano passado, quando a gente tava no oitavo ano, eu fiz uma coisa... O que tá acontecendo comigo? Eu tô estragando tudo o que eu sempre quis! Pânico. Eu sou Monark. Eu senti o seu nervosismo. É muito ruim quando as emoções ficam tão fortes que se perde o controle do seu corpo. Se quiser, posso dar o potente... Isso não tá acontecendo. Eu tenho que me controlar. Eu tenho que descobrir por que eu fico assim sempre que eu fico perto do Adrian. Senão eu vou desmoronar! Três, dois, um... Vai! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar! Vai sonhando! Nem com o motor no seu short seria tão rápido quanto eu! Não vai comer nada, querida? Minha barriga tá doendo. Eu posso ficar em casa hoje? Ontem o seu pé doeu. E antes de ontem foi a cabeça. Anda, se anima. Só tem mais duas semanas de aula com ela. E ela não vai estar na sua sala no ano que vem. Três anos seguidos, mãe. Por que minha sorte ia mudar agora? Não! 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 Ufa! Ah! As aulas começaram há dez minutos e você ainda está passeando no corredor. É a oitava vez essa semana. Que bom que uma aluna anônima me avisa toda vez que você está para violar as regras. Afinal de contas, quem será essa misteriosa Chloe para a minha sala agora do Ben Shang? Tchau.